O último episódio teve baixa densidade de coisas acontecendo, mas este episódio vai ser diferente. É simplesmente questão de Elden Ring ser Elden Ring. Às vezes, simplesmente tem muito espaço vazio. Mesmo que você esteja procurando alguma coisa, você pode estar procurando no lugar errado e o resultado é esse. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é falar com um certo NPC... Você não é um NPC, você... Peraí, perfumista? Eu meio que tinha completamente me esquecido que existiam perfumistas que não usavam branco. Agora que eu estou pensando, mas... Está escutando esse... Peraí. Ele não estava gemendo. Tudo bem, eu só roléi em você. Calma. Pelo menos tem um albináurico pacífico aqui. Mas... Fica em paz, fica na calma. Bom... Não exatamente, considerando que todos vocês têm saúde terrível, mas tudo bem. Os Cursomongers têm destruído tudo. Sim, sim. Você deve ter que ir fora da Cursa. Oh, com certeza. Você deveria encontrar o jovem. Então, por favor, dê-la. Ok. Beleza. Eu consegui metade desse medalhão. E isso... É um dos passos mais importantes para conseguir alcançar uma das áreas mais importantes do jogo. Bem interessante que você consegue encontrar isso tão cedo e só consegue acessar a área, tipo, 300 anos depois, mas tudo bem. Essa área aqui é particularmente notável, porque como vocês poderão perceber realmente em breve aqui... Neste lugar nós encontramos dois cachorros e um... Ei, de onde você veio? E esse assassino de Algoros? O que provavelmente te dá alguns flashbacks do Capra Demon, porque basicamente é isso que está acontecendo aqui. Mas, ah... E é, o negócio é o seguinte. Isso é moleza no ponto do jogo que a gente está. Tipo, a gente já derrotou um monte desses no passado. E qual é a recompensa que você consegue aqui? Talismã de nó do Crisol. Ah, o que isso faz? Reduz o dano e impacto de disparos recebidos na cabeça. Tem sequer um singular lugar no jogo inteiro no qual isso vai ser útil. Tipo, quando eu estava sendo atacado por aqueles inimigos no último episódio, talvez aquilo fosse útil, mas eu não estava exatamente sendo atingido na cabeça. Então, ao mesmo tempo, eu acho que não. Tipo, tem um monte de itens inúteis em Elden Ring. É simplesmente a realidade, mas... Tipo, sei lá, o lugar inteiro aqui sendo uma referência a uma luta anterior... Eu acho que a recompensa poderia ser um pouquinho melhor. Ok, pra falar a verdade, deixa pra lá. Você ganha metade do medalhão de Dectus aqui, a recompensa é bem grande. Mas, sei lá, eu acho que o chefe em si deveria ter nos dado uma boa recompensa. Mas, quer saber? Nada disso importa. Nós fizemos o lugar... Agora tá na hora de seguir em frente. Ah, mas depois eu vou ter que me certificar... Pera aí. Hum, eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer aqui... Ok. Ao invés de ficar pensando no que fazer, eu vou simplesmente coletar os itens que existem aqui. Ah, vai ter alguma coisa que presta? A resposta é... Oh, espada de cristal. Legal. Eu quase caí ali. Pera aí. Isso é morte? Não, não é. É, perfeito. Olha só, eu pensei que eu tivesse que ter dado uma volta toda pelo mundo, mas não. Ah, vejamos. Tem mais alguma coisa aqui... Neste pântano venenoso que chega a ser relevante? A resposta é sim. Eu tô vendo algo brilhante ali. Mas, é, pedras de forja 2... É. Nestamente, eu acho que pedras de forja 2 não são mais coisas que são remotamente interessantes pra mim. No jogo, mas... Na verdade, é que eu não tenho certeza. Ok, beleza. Mas, esse lugar inteiro aqui é basicamente um lugar que me deixou tão frustrado da primeira vez que eu joguei Elden Ring, que chega a ser um negócio impressionante. Isso é uma quantidade enorme de lírios de trina? Uou! Ok, se você quiser botar inimigos pra dormir, você certamente vai ter a oportunidade aqui. Onde é que eu tô indo a propósito? Eu posso... Oh, yeah, tipo... Porque, olha isso. Olha simplesmente isso. Você tá vendo esse lugar aqui em cima que você provavelmente ficou um tempão tentando descobrir como chegar. Mas, não, você encontra só o caminho de baixo. Que não te leva pra lugar algum. Pera aí, eu tô... Tô saindo fora. Não é verdade? Yeah! Eu tô voltando pra área principal de Lyurnia, o que significa que eu cavalguei completamente ao contrário ali. O que é fácil de se fazer. Eu tô querendo ir para o oeste. Porque... Pode não parecer, mas tem um caminho inteiro que você pode seguir aqui. Bom, pelo menos eu me lembro de ter um caminho. Eu posso estar enganado. Considerando a imensidão desse jogo. Mas, ok, temos cristais. Quer saber? Isso aqui é muito mais imenso do que eu pensava. Essa caverna toda... Pera aí. Mas, hein? Vocês? Simplesmente aqui no mapa? Isso não é algo que eu imaginava que eu fosse encontrar. Essa arma não presta para o que eu tô fazendo, mas tudo bem. Pelo menos... Meu, só agora eu realmente consegui perceber realmente a cara desses inimigos cristalinos. E, olha, só tem uma coisa que eu penso quando eu vejo a cara desses inimigos. E é o germa nas animações do Korrax. Tipo... É parecido, não é verdade? Eu não sou o único que acha uma similaridade ali. Isso acaba sendo meio hilário. Meu, e eu pensando que eu tinha explorado já esse canto inteiro. Eu sabia. Eu sabia que isso aqui, de alguma maneira, ia me levar para aquele buraco ali. Eu tô avançando completamente na direção errada aqui por acidente. Ok, qual é? Eu entrei aqui por uma fresta. Vou ver se eu saio por ela. Ok? Acho que eu estou de volta. Tudo bem. Ahn... Mas, é. Eu fiquei procurando e procurando como chegar aqui. Meio obsessivamente. E, enfim, acabei percebendo que nenhuma direção que eu pudesse investigar ali iria me levar onde eu queria estar. O que foi extremamente frustrante, sem dúvida alguma. Mas, agora eu sei como chegar nessa área ali em cima. E, tipo, é realmente um lugar que eu acho que dá para você chegar relativamente cedo lá. Mas, você tem que, tipo, simplesmente dar uma de ficar cavalgando em alta velocidade diretamente para onde você quer. Eu sei que eu estou procurando algo específico que existe por aqui. Tipo, um caminho próximo de um penhasco. Mas, eu não estou encontrando tal caminho próximo do penhasco. Será que eu estou completamente errado sobre por onde eu acesso isso aqui? Possibilidade existe? Não há dúvida alguma sobre isso. Mas, pera aí um instante. Por aqui eu posso acessar o lugar que eu estou procurando? Porque eu acho que eu já explorei esse canto aqui. Tipo, completamente. Dá para ver a Tarvinha Menor, dá para ver esse lugar aqui. Oh, eu ainda não ativei isso. Pera aí, eu... Eu tenho um item agora... Que permite que eu... O gesto? Não, eu não tenho. Esse gesto eu só vou realmente poder descobrir depois. Ok. Mas... Eu distintamente me lembro De ter um lugar aqui por perto que tinha um penhasco Basicamente por aqui que você podia investigar Mas eu não estou encontrando ele. Ok. Eu acho que eu estou pensando em alguma direção por aqui. Tudo bem. Tanto faz. Vamos deixar isso de lado. E vamos... Pera aí. Tem alguma coisa para fazer aqui? Oh, não, 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 não. Temos mais coisas para fazer aqui em Keylet. Eu disse que basicamente eu tinha terminado tudo. Mas não. Vamos voltar aqui especificamente para a Célia. Porque lembra quando eu estava me perguntando Oh, onde raios a Millicent se encontra agora? Ela basicamente vai para o lado do Gowry Depois de você curá-la E eu tinha completamente me esquecido disso. Não sei se ela está nesse ponto Da história dela aqui Mas eu vou simplesmente seguir investigar. Tipo... Isso aqui é só um bate e volta Extremamente tranquilo. Então, bora Seguir para cá Não me enche o cachorro Ei, olha só ela aqui O Gowry não está aqui Notável? É, interessante Tinha alguém aqui Alguém que se mandou Ok, beleza Agora, com isso aqui feito Acredito Que a Millicent deve aparecer aqui em autos Mais ou menos por aqui Específicamente Espera, espera, espera aí Ela aparece no sul De autos Agora que eu estou pensando Mais ou menos por aqui O que é um pouquinho esquisito Mas Está valendo Ou isso Ou ela vai aparecer aqui Próxima do vilarejo do moinho de vento Tipo Aqui é quando A situação fica um pouquinho Complicada Esquisita Porque eu já derrotei o Camarada Aqui O que eu acho O que eu acho que significa Que a Millicent Deveria aparecer por aqui Eu não tenho mais Certeza Se é isso ou não Porque Olha Essas situações em Elden Rings São um pouquinho esquisitas Você simplesmente se lembrar Quais flags são ativadas Quantos por quando Porque são Tantas coisas Que podem se Intersectar aqui Que é impressionante Que é impressionante E eu estou Vendo Uma notável Ausência De Millicent Por aqui Ok Quer saber? Tanto faz Acredito que o que eu devo fazer aqui É se eu preciso de voltar Para a mesa da graça perdida Porque Eu falei com a NFL Agora nós estamos aqui Encha dos restos reais Nos ataca Agora E Ele Olha Nessa situação Não tem muito Que você possa fazer Eu sinto muito Mas É simplesmente A realidade aqui Interessante Que Eu não estava Com o meu arco de runa Ativado Ah Será que ele simplesmente Não funciona Quando você invade? Tão faz Eu consegui Osso pegajoso Como uma arma O que Em primeiro lugar Nojento Em segundo lugar Provavelmente não é Nenhuma Arma boa Nem nada Mas Ok Agora que isso aconteceu Vamos Alterar Cinzas de guerra Aqui Porque Quer saber? Neste momento Eu acho que o mais legal Aqui é Ah Quer saber? Deixa eu tentar utilizar A dança de espada Aqui Eu acho que isso vai ser Interessante De se utilizar Mas É A gente derrotou Um Encha E a gente pode Coletar A armadura Dele aqui Ei O seu guarda-costas Me atacou O que foi isso? Oh Minha aposição Deleu Em primeiro lugar Como seu mestre Mas agora Eu terminou Ok É interessante Como Oh Posso falar Para ele Sobre o Casulo Do Mikila E é Talvez Seria mais seguro Destruí-lo Você está Corretíssimo O senhor Sabe tudo Rara Sabedoria Partindo Da boca Dele Ok Agora que isso Aconteceu Acredito Que Ok Não tenho Nada A falar Contigo Ei Roger Tem alguma Coisa Para falar Contigo Não Eu acho Que eu só Vou poder Adiantar As coisas Peraí Peraí Notável Ausência De Nefélilu Interessante Muito Interessante Peraí Deixa eu Voltar O vilarejo Dos Albinauricos Rapidez Não estou Vendo Sinais De Nefélil Por aqui Então Quer saber Eu vou Deixar Isso De lado E sair Explorando Este Canto Aqui Ignorando Esse elevador Porque Eu vou Deixar Isso Para Depois Parece Sábio Se fazer Para Mim Parece Neste Momento Peraí Peraí Coisa Importante É Se fazer Ou Ok O Quão Bom É Isso Contra Grupos De Inimigos Fracos Porque Isso Parece Algo Divertido Quer saber Dança De Espada Parece Mais O tipo De Coisa Que Serve Para Você Atacar Rápido E Aplicar Efeitos Como Por Exemplo Sangramento Útil Para Mim Não É Útil Para Mim Eu Não Sei Mas É Divertido De Ver Ser Utilizado E Honestamente Algumas Vezes É Só Isso Que Você Precisa Ok E aí Golem De Fogo Gigantão Aqui Eu Vou Descobrir Aqui Como Você Resiste A Isso A Quantidade De Dano Que Isso Causou Foi Super Alta Ok Alcance Bom Alcance Muito Muito Bom Mas Também Hitbox Esquisita Simultaneamente Ok Deixa eu ver Um R2 Ou Ok Isso foi suficiente Para quebrar sua postura E tchau Definitivamente Isso aqui é uma coisa Que Deve funcionar melhor Se eu aplicar Algum Cebo Na minha arma Ok Ok Legal Potencialmente Extremamente útil Contra Inimigos Que Sejam Vulneráveis A Sangramento Como Alguns Chefes Mas Essencialmente Eu estou Procurando Uma Catacumba Perto Do Penhasco Eu sei Que tem Uma Catacumba Perto De Um Penhasco Que É Extremamente Relevante E É Onde A Gente Inclusive Encontra Latena Albinaurica Que Especificamente É Quem O Outro Cara Estava Missionando Ali É Propósito Sério Eu só Estou Com Esse Pouquinho De Ser Quanto faz Vamos ver se eu consigo fazer esse urso sangrar Abrutamente Tentando Atacar animais aqui a propósito Oh Sério Meu Que Hitbox Tipo Eu não deveria ficar surpreso Eu sei que Hitboxes De agarrões Depende Tem alguns Agarrões De inimigos Que são Tão Fragos Ok Esse Segundo Ataque Não Parece O melhor Do mundo Só Dizendo Ok Guard De novo Mas Tudo Bem Estou percebendo uma coisa Estou basicamente Spameando Botões Ali Achando que Isso vai Ter algum Efeito Bom Para mim Só que Eu sei que Não vai ter Meu Esse R2 Aqui É Super Bom Eu pensei Que seria Aquele Giro Etc Mas tipo Olha o alcance E é Meio lento Mas O alcance É respeitável Por isso Que essa arma É tão Popular Ela é Bastante Versátil E a cinza De guerras Quando aplicadas Aqui Também São bem Boas Porque Tem um De vocês Aqui Parece Arbitrário Mas Tudo Bem Ok Nenhuma recompensa Super Importante Ali Novamente Parece Arbitrário Ok Ok O Penhastro Continua Qual Eu tenho Que encontrar O lugar Onde A Latena Se Encontra Isso É algo Que eu Absolutamente Tenho Que encontrar Eu vagamente Eu vagamente Me lembro De ter Eu já Limpei Uma segunda Lamparina Se eu Desejasse Mas Por que Eu desejaria Tal coisa Absurda Pois é Simplesmente Eu vou Deixar Esse Questionamento Ficar De pendurado No ar Esquecido Para Sempre No futuro Ah Isso Isso aqui Definitivamente Não parece Com Penhascos Interessantes Ou Quer saber Eu Acho Que eu Sei Onde A Nefeli Está Agora Peraí Peraí Oh Não Eu me lembro Desse lugar Eu já Investiguei Provavelmente Tudo Que eu Deveria Simplesmente Ter encontrado Aqueles Guerreiros Ali Foi o Suficiente Não é Aquilo É simplesmente Uma parede Sem nada E ponto Final O maior Propósito Disso aqui É simplesmente Fazer você Ficar curioso Sobre o que Existe Além E mais Nada Seria um Bom lugar Para se Esconder Algum Caminho De penhasco Mas De volta Para Ok De volta Para os Quatro Campanários Eu vagamente Me lembrava Não Estou Lembrando A ordem Errada Estou Lembrando A ordem Errada Bora Seguir Em frente Confirmando Precipício Da antecipação Confirmado Ok Acredito Que especificamente Agora A gente Vai Encontrar A Nefeli No final Ali Dentro Daquela Capela Ok O jogo Não está Indicando A existência A presença De um NPC Ali Mas O jogo Só Faz isso Depois De você Encontrar Um NPC Pela Primeira Vez Quando Eles Mudam De lugar O que Eu Acho Que Meio Que Faz Perder O Propósito Bom Tanto Faz Vou Simplesmente Chegar Aqui Espero Que Ela Esteja Aqui Ok Ela Não Está Do Lado De Fora Preocupante Ela Não Está No Lado De Dentro Mais Preocupante Ainda Quests NPCs Da From Soft Sendo 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 Exatamente O Que São Ok Bom Se Este é o Caso Eu Vou Investigar Aqui Em Cima Neste Momento Porque Porque Tem 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 Esse Lugar Inteiro Aqui Talvez Justamente Por Aqui Seja O Lugar Que Vai Fazer Eu Encontrar Latena Então Tudo Tudo Certo Simples A gente Ficar Persistindo Ali No Mesmo Lugar Quer Saber Definitivamente Seria a Coisa Mais Idiota De Se Fazer Aqui Mas Enfim Temos Uma Floresta Temos Ursos Furiosos Temos Alguma Maneira De Eu Subir Aqui Em Cima A Partir Desse Lado Possivelmente Mas Este É O Caminho Para Subir Vou Deixar A Floresta Ali De Lado Por Enquanto Mas Primeiro Sempre Dá Uma Olhada Nos Pegaços Aqui Nunca Se Sabe Quando Pode Ter Um Item Ou Sei Lá Uma Quedinha Que Você Tem Que Cair E Depois Fazer Dez Saltos Esquisitos E Ser Recompensado Por Isso De Alguma Maneira Então Beleza Ok Tem Mais Uma Turma De Inimigos Ali Mas Nada Super Interessante Ok Aqui Nós Temos Essa Igreja Tem Esse Lugar Inteiro Aqui Em Volta Que A Gente Pode Investigar Tem Alguma Coisa Remotamente Interessante Nesse Lugar Todo Aqui Em Volta Tipo Seria Legal Ter Alguma Luta Aqui Algum Chefe Notário Mas Acredito Que Não Segundo Como As Coisas Estão Indo Ok Tem Uma Violeta Do Túmulo Aqui Alguns Cadáveres Ali Que Tentam Nos Atacar Mas Nada Super Interessante Propósito Tá Aqui Um Lugar Onde A Possibilidade De Você Escorregar E Cair É Definitivamente Enorme É A propósito Depois eu Vou ver Se Eu consigo Reativar O mod Do Blade Wolf Aqui Porque Olha O motivo De eu não Estava Utilizando Mods É porque Simplesmente Estavam Fazendo o Jogo Travar Da Da última Vez Que Eu Tava Tentando Aplicá-los E Eu Não Preciso Nem Explicar Que Isso Atrapalha Bastante Simplesmente O jogo Travar O jogo Travar Não é Bom Porque O jogo Travando Significa Que Não Dá Para Você Jogar A propósito Uma Coisa Que Parece Estúpida Mas Sem dúvida Alguma É notável É que Tipo Tem Alguma Configuração De Distância De Renderização Aqui Neste Jogo Porque Eu Vagamente Me Lembro De Ter Ativado Isso Dentro Do Jogo Enquanto Estava Gravando Mas Eu Não Estou Mais Conseguindo Encontrar A Opção Só Falta Aquilo Ter Sido Retirado Num Pet De Alguma Maneira O Que Acaba Não Fazendo Menor Sentido Para Mim Mas Tudo Bem Olha Aqui Onde A Gente Encontra Um Dos Melhores NPCs Do Jogo Inteiro É O Papa Tartaruga Ele É Um Papa Ele É Uma Tartaruga Eu Não Preciso Mais Falar Nada Mas Eu Não Sei Mas É Mentira Eu Sei Foi Nessa Igreja Que Radagon E Renala Se Casaram O Que É Definitivamente Algo Importantíssimo Na História Do Jogo Ok Livre Para Conhecer O Lugar Etc Etc E Olha Só Posso Simplesmente Dar Um Monte De Coisa Aqui Dar Pergaminhos E É Super Incrível Mas É Basicamente Ele É O Melhor NPC Para Você Dar Encantamentos E Feitiços E Etc Porque Simplesmente Significa Que Você Pode Pegar Tudo Aqui E Temos Lord Do Radagon Que Foi Um Grande Campeão E Etc Realmente Um Cara Incrível Do Combate Mas É Cheio De Mistérios E Tem Lore Aqui Sobre Renala E Etc Etc Ok E A Propósito Renala Simplesmente Não Ficou Bem Depois Do Divórcio Isso é algo Notável Sobre Muitas As Coisas Aqui Primeira Menção Sobre O Segredo De Radagon Mas Ok Tem Algo Isso Não Parece Útil Para Mim Isso Aqui Também Não Parece Útil Para Mim Decepcionante Mas Paciência Ok A gente Pode Desar O O Celestial Aqui Para Basicamente Deixar NPCs Não Mais Bravos O Que É Notável Ok O Que Nós Temos Dentro Deste Baú Agulha De Costura De Ouro E Ferramentas De Alfaiataria De Ouro Ok Basicamente Esses São Itens Importantes Para A Quest Do Bok Mas Acredito Que Ainda Falta Uma Coisa Importante Ali Ok Agora Que A Gente Está Aqui Eu Vagamente Me Lembro Que Eu Devo Passar O Tempo Até Anoitecer E Devo Me Teleportar Para Acá Novamente Isso Vai Causar Uma Invasão Do Caçador De Sinos Não Ok Talvez Isso Só Seja Uma Coisa Que Aconteça Depois Ok Quer saber Vamos Deixar Simplesmente De lado Com Nesse Nesse Lugar de boa propósito aqui são simplesmente dois caminhos que leva a gente para o mesmo lugar seguir pela floresta ou seguir por cima ou tem alguma coisa mais interessante tem um monte desses inimigos aqui eu já vi muitas pessoas estavam cogitando ou não vocês com a mira ótima isso é um problema ok tudo bem eu decidi seguir nesse caminho a subir aqui não era o que eu queria fazer aqui neste momento para ser perfeitamente honesto mas é o que eu estou fazendo ou tem uma graça então quer saber tanto faz onde é que eu tô aqui no mapa exatamente eu estou aqui ok tem esse lugar inteiro aqui para a gente explorar mas vamos voltar aqui pela floresta tem sempre a possibilidade de um caminho esquisito aqui sem ser super importante ter algum item importante realmente ok redundante paradoxical mas tudo bem sei lá vai ter uma cabana aqui bom tem uma carroça ali uma carroça é quase uma cabana com algumas carroças você conseguiria madeira o suficiente para construir uma cabana portanto é lógica perfeitamente certa ok honestamente aqui é meio difícil você entender direito como prosseguir tem simplesmente tantas árvores aqui tantos penhascos que isso super obstrui o caminho o que eu acho que é por aqui que a gente vai encontrar uma pena eu espero que sim mas é o que eu mais lembro desse lugar é justamente o quão confuso era seguir em frente aqui porque eu tava tentando chegar num lugar específico aqui da primeira vez que eu joguei o jogo e sofri para chegar lá devido a todo o que ok vamos ver se tem aqui algum npc ou se tem nada ou ok estou exatamente onde eu queria estar não estou encontrando ok se ela tem nada está por aqui eu acho que eu completamente acabei a ignorando o que é meu problema ou sei lá será que ela diz desapareceu completamente porque eu já avancei demais no jogo acho que a possibilidade existe mas eu não sei talvez eu ainda esteja pensando em um lugar completamente diferente e eu também não estou vendo lobos o que acho que era uma parte importante disso aqui quer saber tanto faz vamos deixar isso tudo de lado e simplesmente seguir por aquelas catacumbas e eu sei que tem algumas catacumbas são importantes mas eu não sei se essa especificamente que a gente vai fazer agora é a que eu tô peraí o que oh não imaginava que esse inimigo fosse deixar cadáver mas tudo bem o que é interessante que um caminho do nome do lugar acabou de catacumbas das facas negras é exatamente isso aqui o que eu estava procurando ok isso aqui é uma das catacumbas que acaba sendo realmente embaçada em termos de caminhos escondidos porque tem pelo menos umas duas paredes ilusórias talvez mais que a gente tem que resolver aqui não sei se é um lugar muito grande ou não mas tudo bem oh ok será que é uma boa ideia tentar coletar aquele item nesse momento ou algo que deve ser deixado para depois não sei oh peraí eu não tinha atacado ok aquilo foi esquisito ou ele peraí ou eles estão se curando ou eu sei exatamente que catacumbas são essas basicamente você tem que acabar com esse cara e eu acho que agora os inimigos se vão basicamente é a mesma gimmick de Dark Souls então você tem que tratar isso aqui de uma maneira diferente o que acaba sendo preocupante porque isso uh machado de rostros isso é uma arma boa? é uma arma ruim? eu não sei mas tanto faz ok uh belo ataque e agora isso aqui como não tem seu necromante a gente pode simplesmente acabar com eles normalmente ok beleza gimmick 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 diferente eu compreendo e também tem algo realmente interessante tá vendo essas guilhotinas aqui e ah você pode simplesmente subir nelas ai você pode subir nelas e pode alcançar alguns caminhos através disso o que é importante especificamente aham este camarada está aqui bom tchau esqueletos tchau esqueletos vocês não vão mais encher o saco aqui uh será que eu devo seguir por este caminho ou deveria seguir ali por baixo eu não sei mas tudo bem e você ai pra baixo da água oh pera ai isso aqui parece pera ai sério hum aqui realmente parece com um lugar onde poderia ter uma parede ilusória mas não tem oh o chefe está aqui ok tá aí algo notável que eu tinha ignorado oh tá aqui algo notável que eu tinha ignorado ok não deveria ter deixado esse esqueleto se regenerar mas tudo bem será que eu deveria cair nesse buraco primeiro não vou simplesmente derrotar o chefe e deixar tudo tranquilo hum será que eu deveria utilizar o chefe sagrado aqui sinceramente não sei mas eu vou utilizar de uma maneira ou de outra oh antes que eu me esqueça e aqui você pode chamar o caçador de mortos se você quiser ok aqui você enfrenta uma assassina da faca nega que é a primeira que é realmente difícil que você encontra mas acabou de receber um stunlock absolutamente terrível ok a gente consegue entalho de faca negra que é algo importante ok é isso é isso hum eu vagamente me lembrava de tipo você poder atacar algo aqui mas eu tô tô confundindo acho que no mínimo três coisas diferentes aqui ok o que é isso certamente não é uma armadilha não é seria hilário pra caramba se fosse oh oh isso aqui é o caminho que você deve seguir numa pera aí um instante eu acho que eu tô reconhecendo esse lugar e eu acho que eu estou reconhecendo ele extremamente negativamente preocupante mas mas tudo bem não não acho que eu tô confundindo outro lugar lembra daqueles inimigos que basicamente não param de atacar nunca ah não a gente tem caranguejos caranguejos tudo bem caranguejos são completamente tranquilos caranguejos são amigos e eles são fáceis de se derrotar a propósito esses caranguejos que você encontra aqui eles basicamente são idênticos aos caranguejos de Dark Souls 3 não é verdade acredito que sim mas eu não sei com certeza ok quer saber? melhor usar dança logo uma vez isso não faz tanto dano assim tipo vocês perceberam aqui só fez 389 na pancada que eu consegui fazer contra o caranguejo que acaba sendo um pouquinho decepcionante mas tudo bem isso é uma coisa situacional provavelmente vou ficar trocando de cinza de ganhar bastante conforme eu vá enfrentando ok conforme eu vá enfrentando chefes ainda não voltei a expor oh nós temos mais guilhotinas por aqui eu tô meio que progredindo um pouquinho mais do que eu desejaria peraí oh eu basicamente fiz o caminho ao contrário oh deixa pra lá isso isso acabou sendo um tremendo sucesso agora tá na hora da gente retornar aqui e lutar contra o chefe verdadeiro o que significa que o que eu tinha dito sobre parede ilusória estava completamente enganado era simplesmente um caminho alternativo basicamente momento Super Mario World acontecendo aqui numa catacumba de Elden Ring o que é esquisito mas legal ao mesmo tempo ok vamos ver quem é o chefe daqui ou o sombra do cemitério tá aí um chefe que completamente acabou comigo da primeira vez que eu lutei contra ele simplesmente esse teleporte constante ou ele se foi numa única pancada e a coisa que equilibra esse chefe é que ele é bem fraquinho como vocês podem perceber mas ele pode completamente acabar contigo se você não tiver cuidado mas e é com isso feito acredito que agora eu posso simplesmente voltar pra cá e coisas vão acontecer em termos de side quest primeiro deixa eu falar com o Roger aqui sim eu posso dar um entalho de faca no negro pra você sim sim grande lore acontecendo e eu ok agora acredito que eu preciso resetar o mundo e falar com ele novamente ou será que eu preciso tipo esperar minutos reais ok ele descobriu a Honey foi quem causou a noite das sacas negras a qual ponto nem os lore masters secretos sabem disso ok beleza e a gente pode perguntar onde a Honey está só que eu sei exatamente onde está é é é a mansão ucariana que a gente ignorou há bastante tempo é porque ok ok basicamente o cara gosta de esqueletos e quer lutar pelos direitos dele é basicamente isso e fantasmas e etc mas tudo bem ahn devo falar coisas aqui pro D não ok pensei que o diálogo dele fosse se atualizar mas nada disso ahn mas eu sem dúvida alguma tenho coisas a falar aqui com a Fia sim 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 pode abraçar porque eu tenho muita coisa pra falar mas primeiro animação realmente longa ok sobre Roger é é ficou feliz que eu ajudei ele ok a gente ganhou um sacrifício posso pedir um favor oh o dono dessa adaga ok vamos falar sobre a adaga ok isso aqui é simplesmente redundante ok tudo bem olha olha honestamente essa animação aqui acaba sendo tão longa que faz eu instintivamente querer apertar start pra pular cutscene mesmo isso não sendo uma mas tudo bem agora eu devo falar com ele é você é o dono dessa adaga ele ficou chocado mas eu sei muito bem por que eu não retorno boa palavra ok e ele vai devolver para o dono e resetando esse lugar tem um membro a menos da mesa redonda humm intrigante e vindo para cá essa porta acabou de se abrir e a fia simplesmente matou o de porque a adaga humm basicamente eu nem sei se a adaga era dela ou dele mas humm tanto faz humm humm ajudamos isso acontecer humm então ela simplesmente desaparece e se manda mas é a gente tem o sino e a armadura dele agora o que é definitivamente algo legal bom com isso acontecendo de volta aqui no rio chifra humm qual o caminho mais rápido de chegar aqui acho que através do lago da grande cachoeira acaba sendo o caminho mais rápido não tenho certeza mas fazendo o caminho contrário parece razoável bom vamos fazer o caminho contrário aqui porque vocês podem muito bem se lembrar do cara que estava simplesmente chorando ali sem fazer nada aqui agora que o de morreu ele se torna relevante peraí tem duas portas eu já explorei os dois oh essa porta aqui simplesmente leva você aqui o que acaba sendo um atalho exatamente para ele uau isso foi surpreendentemente relevante sim vamos dar a armadura para ele ok e agora a gente tem que resetar tudo novamente o que é mais rápido ou simplesmente me teleportar ou sair do jogo e retornar porque considerando o tempo das coisas aqui como os logos são e etc etc isso eu não sei teria que ter uma comparação gravando entre as duas coisas honestamente seria algo realmente estúpido de se fazer mas alguém acreditaria que seria divertido provavelmente mas tudo bem isso ele se mandou ok pensei que a gente fosse falar com ele mas nada disso isso é o momento perfeito para eu retornar para passagem das raízes passagem das raízes isso aqui também parece o momento perfeito pera eu tô com o seu bisagrado sim sim eu estou ok perfeito e eu acho que agora nós temos a oportunidade de acessar um novo chefe aqui no cadáver do Godwin acho que eu já fiz todos os passos necessários e simplesmente caminhando aqui lentamente no vazio sem nada acontecendo mas é a fia está aqui como vocês podem observar olá ah eu sabia que você ia fazer o que é que você quer nos denitar como o dogmatic ah não eu quero um abraço eu acho que estou cometendo um erro neste momento exato mas sim é definitivamente pera aí eu tenho que utilizar a benção de barro da Kino antes que eu esqueça e fique o resto do jogo com 5% a menos de vida algo que continua sendo hilário ok vamos começar em segredo oh eu acho que não dá para concluir tudo exatamente agora ok ela está procurando a outra metade da marca não me lembro exatamente onde isso mas tudo bem ok ela está simplesmente procurando aquilo perfeito não tem problema nenhum não é hora ainda da gente concluir essa missão mas eu certamente vou ativar essa graça antes que eu esqueça ok perfeito coisa feita na hora de simplesmente utilizar isso fantástico e agora deixa eu ver explorar esse canto parece uma boa ideia eu basicamente já fui por aqui tudo portanto a tervor em menor parece uma boa direção de se seguir aquele lago também é basicamente perfeito a ver honestamente o mapa aqui meio que faz você entender esse lugar tudo aqui de uma maneira diferente que parece uma planície aberta tranquila aqui mesmo com as marcas de elevação mas como você está aqui e é tudo tão escuro e dramático e difícil de entender é bem diferente é Eu tinha esquecido que era aqui que você encontrava um desses. E quer saber? Isso aqui é um desses que eu vou ativar no momento. Basicamente, para você utilizar esses mausoléus aqui, você tem que limpar as cracas que estão nos pés deles. Alguns ficam andando por aí te atacando, o que é inconveniente. Eu acho que ele vai começar a me atacar agora. Espera aí, eu acho que eu estou chegando aqui exatamente no momento que ele está dormindo. O que, francamente, é bem raro. Espera aí. Não fica aqui embaixo. Não fica aqui embaixo. Eu não sabia que isso era possível. Aquilo, basicamente, foi uma cutscene. Incrível. Ok. Vamos utilizar a onda aqui. Eu estou... Onde é que eu estou? A estaca de ma... Mas, hein? Bizarro. Completamente bizarro. O lugar que aquela estaca de márica foi colocada. Mas, de boa? Meu, que vergonha. Aquilo foi simplesmente moleza e agora o bicho está acordado e andando pelo lugar inteiro. Essencialmente, exatamente duas horas da manhã no jogo, você tem a oportunidade de simplesmente limpar as cracas do pé de um mausoléu ambulante sem problemas. Ok, você pode saltar para fugir da onda de choque, a propósito. Mas, é, eu tive a oportunidade, uma rara oportunidade, e acabei desperdiçando-a completamente. Parabéns para mim. Vale a pena mencionar que você não precisa limpar tudo, se eu não me engano. Ó, qual é? Como é que eu estou constantemente errando? Ok, isso está ridículo. Oh, peraí. Ah... Ok, eu acho que eu já fiz o suficiente. Sim. Sim, eu já fiz o suficiente. Meio difícil você identificar, mas eu fiz o suficiente. Aqui, eu tenho a oportunidade de duplicar lembranças. E, para falar a verdade, eu acredito que eu vou... Oh, peraí. Oh, eu pensei que isso aqui fosse um baú. Eu especificamente vou... Peraí, o quê? Oh, eu pensei que... Eu usei a lembrança do Radar. Eu pensei que você pudesse duplicar mesmo lembranças que você tivesse utilizado. Mas, eu queria a arma do Radar. Oh, isso não funciona da maneira que eu imaginava. Extremamente frustrante. Ok, quer saber? Bom de se saber. Bom saber... Os erros que eu cometi aqui. Tem alguma coisa interessante por aqui, a propósito? Isso aqui é um lugar que eu posso explorar. É, onde... Onde eu já estava. Exatamente. Basicamente, não tem nada. Porque o negócio importante é simplesmente o mausoléu. Ok, tudo bem. Item... A vista. Peraí, escudo do chifre espiral. Ok, isso aqui parece um escudo legal, sem dúvida alguma. Mas, eu pensei mais que fosse um talismã do que tudo. Ahn... Vale a pena eu seguir por... Por aqui. Peraí. Tem dois deles aqui. Simplesmente um do lado para o outro. Eu tinha completamente me esquecido disso. Ok, tudo bem. Eu sei que a partir daqui dá para eu subir de boa, etc. Então, deixa eu ver o que tem mais por esse lado. Eu acredito que isso não vai levar a gente para lugar algum. Simplesmente beco sem saída, que é exatamente o que eu quero. Talvez um mausoléu, inclusive. Uma catacumba, especificamente, mas sem garantias. Ok, buracos. Sem dúvida alguma, penhascos no qual é fácil você acabar caindo de bobeira. Ou, sei lá, isso aqui só acaba me levando exatamente para o mesmo lugar que subiu aquele penhasco que eu levaria. Nessa mente está com cara que é exatamente isso que vai acontecer por aqui. Ou... Ó. Pensei que eu tivesse visto um caixão ali. Ok. Fui levado exatamente para cá. Ah, com isso... Vamos seguir até a Tervor e Menor ali. Acho que já está basicamente na hora onde eu deveria encontrar uma graça por algum lugar, mas não tenho certeza disso exatamente. Honestamente significa que se eu quiser o arco que eu tive a oportunidade de pegar, eu vou ter que usar algum mod ultrapassa para fazer isso funcionar. Pouquinho decepcionante, mas aí, paciência. Ah... Espera um instante. Oh, isso foi o... O mausoléu ali. Ok, tudo bem. Pensei que aquilo fosse uma daquelas áreas que simplesmente te dá espaços para feitiço. Eu estou escutando uma cintilação. Oh. Não de um tipo interessante. Ok. A propósito, eu tenho uma coisa importante a dizer sobre alguns desses avatares de Tervor. Quer saber? Mas não sobre esse tipo exatamente. Que é um pouquinho decepcionante, mas de boa. Ah, qual é? Eu rolei cedo demais, não foi? Provavelmente. Ah, tudo bem. Tanto faz. Fácil de derrubar isso aqui. Eu estou simplesmente overpowered demais, mas... Tipo, sabe os avatares podres que você encontra em Kaelid? E como eles causam... Aquela podridão que acontece... Que é difícil de você desviar e me causou vários problemas. Aparentemente... É. Aparentemente, aquilo tem uma hitbox de um cone. O que significa que é muito mais fácil de desviar se você estiver perto do inimigo. O que não faz o menor sentido, intuitivamente. Mas... Bom... Agora vocês sabem. E podem usar isso no futuro, quando vocês jogarem. Agora... Sobre eu... Eu acho que vai ter pelo menos um... Desses... Que eu vou encontrar... Mais tarde. Mas eu... Vai ser muito, muito, muito mais tarde. Eu nem sei se eu vou me lembrar daquele fato. A possibilidade de eu esquecer é bem grande, pra ser perfeitamente honesto. Oh! Eu estou te vendo. Oh, 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 eee! E você também me viu. Férias de Forja Sombria 2? Meu, isso parece tão decepcionante. Semplicemente foi se encontrar por aqui, mas... Tá bom, né? Ok. E a partir daqui... Não dá pra seguir mais aqui por cima. Porque eu teria que dar uma volta... Inteira... Por aqui. O que basicamente significa que pra seguir em frente... Eu deveria seguir a partir daqui e explorar tudo aqui nesses casos. Ok. Tá aí o programa no próximo episódio. Tá aí. Eu��로. Tá aí.